E aí turminha, de boa? Como você se encontra nessa bagaça aí, tranquilidade, suave na nave? Quero pedir pra você que tá me vendo agora, tô aqui com o deputado federal-major Vitor Hugo, a gente vai fazer um bate-papo legal, lembrando que você depois pode acompanhar no podcast, e é importante a galera que curte e acompanha o nosso trabalho aí no Telegram, isso mesmo, tiazinha do Telegram, espanca o Telegram, tá bom? Manda pra todo mundo, até pra aquela mortandela que a gente sabe que tá ali do outro lado, fechou? Major Vitor Hugo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. E aí a gente vai trocar muitas ideias, eu vou deixar pra vocês apresentar pra turma, aí tá com você. Amigo, eu queria primeiro agradecer você por estar me dando essa oportunidade de aparecer nas suas redes aí. Mais uma vez, você já tinha aberto a oportunidade lá atrás, quando eu era nem pré-candidato ainda, né, cara? E eu fiquei muito feliz, foi uma oportunidade de conhecer você um pouco mais, mas também de entrar um pouco nesse mundo digital, que na época pra mim era bem restrito, assim, tava aprendendo, minhas redes sociais eram bem incipientes, não tão fortes assim como a tua, mas já deu uma evoluída bem boa, né? E a gente também tá aqui no meu Instagram, o pessoal do Instagram, tamo junto aqui com o Fernando Lisboa, o vlog do Lisboa, já viram ele na live do presidente, e conhecem ele também do canal dele, que é muito famoso. Obrigado aí por essa oportunidade. Obrigado. A gente tem visto, deputado, que muitas coisas têm acontecido aqui, né? Aqui, bem dizer, Brasília é o epicentro, tudo acontece aqui. Sim. E tudo que acontece aqui muda as nossas vidas lá na ponta da linha. Um assunto que muitas pessoas perguntam demais é a questão do voto impresso. porque no Brasil, hoje, a gente tem essa pendência de, cara, como eu posso auditar isso? Tanto que tem matérias do próprio PSDB, em 2014, quando eles questionaram isso. Eu queria saber como tá andando isso, o que você acha do voto impresso. Essas questões simples pro pessoal acompanhar, entendeu? Lisboa, vou te falar, o voto impresso hoje é, talvez, a principal pauta que nós temos que aprovar aqui na Câmara dos Deputados. É uma pauta importantíssima, conservadora, que o presidente já defende, já, desde a época que ele era deputado, há muitos anos. A Câmara já aprovou, a Câmara e o Senado já aprovaram essa pauta no passado, e o STF foi lá e declarou inconstitucional sobre qual argumento? De que poderia ser quebrado o sigilo do voto. Aí você fala assim, cara, mas peraí, como é que vai funcionar? Você que ainda não captou como é que é e tá com essa dúvida também, porque foi o Supremo Tribunal Federal que falou isso, é uma urna eletrônica, então não vai voltar aquelas cédulas manuais, não é isso, urna eletrônica com uma impressora do lado. Você vai lá, registra seu voto igualzinho que você faz hoje, vai aparecer lá, ah, votou em tal pessoa, aparece a foto dele, o número e tal, é isso. Aí a impressora vai lá e imprime. Você confere, bom, o que tá no digital é o que você queria e tá batendo com o que tá impresso? É, você aperta mais um botão, a impressora corta, o voto cai numa urna física, essa urna é lacrada, é o término, se houver dúvida do resultado, faz a auditagem, a auditoria física. Tem algum problema nisso? Qual o problema de fazer isso? No caso, é porque assim, as pessoas lá fora, como acabam andando muito com o povão, agente de povão, a dúvida é o seguinte, mas como eu vou confiar em algo que eu simplesmente digito e não vejo? Sim, é. Se eu for comprar um quilo de arroz, eu tenho a nota fiscal, tá ali o comprovante fiscal, eu tenho que comprovar que eu comprei aqui e o cara com o mercado que comprou aquilo tem onde buscar na fonte. E por que tanta barreira assim com o voto impresso? Não, auditável, tá bom? O voto ele é auditável, impresso? Não, auditável, pra conferir, porque aí eles criam narrativas. Ah, o voto é impresso, vai botar aquele ano passado, ah, mas eu não aguento mais. Não é cédula, você não vai marcar um X com a caneta, não é isso. É impressora do lado pra que você possa conferir, depois é ok, você aperta de novo o outro botão, corta e cai. Se for o caso de auditar, se houver uma dúvida plausível de que o resultado não confere com aquilo que a maioria dos eleitores queriam, a gente vai lá e conta manualmente. Então, isso é importante exatamente porque você falou, Lisboa, a democracia é fundada na confiança, confiabilidade do sistema. Como é que a gente, como é que você, por mais que você acredite, tecnologia, tudo bem, você vai lá e digita um número, aí passa por fios, internet, não sei o que, mas não passa pela internet, cara, mas vai passar por algum lugar, alguma forma de transmissão. E vai chegar pra algum lugar e vai consolidar, cara, mas isso é, são dados, podem ser hackeados, podem ser invadidos, e se não puder, o imaginário diz que pode, nós achamos que pode. Exato. E isso fere o que? A confiança das pessoas no sistema. Então, vamos tornar o voto auditável pra que reforce a confiança no processo e que nós não tenhamos dúvida de que, quando alguém for eleito, ele é o cara escolhido, ponto, acabou. E, um negócio interessante, né? Por que o medo? É, então... Aí gera mais desconfiança, porque você fica assim, ó, não, acredita porque... Eu tô falando. Então, essa é a questão. E se o parlamento, olha só, o parlamento já aprovou, já quis, é importante eu falar isso aqui. Temos respeito a todos os poderes, né, vivemos na democracia. Vamos repetir a frase do presidente. Queremos tudo dentro das quatro linhas da Constituição. Agora, é preciso fazer uma crítica aqui, eu sou crítico, já fiz hoje. Fui lá hoje, no Conselho de Ética da Câmara, onde o deputado Daniel Silveira apresentou, fez o seu depoimento no processo que ele tá sofrendo aqui na Câmara. E vou repetir aqui o que eu falei lá. A prisão do Daniel Silveira é uma prisão inconstitucional, ilegal, não houve flagrante, não houve crime e não era crime inafiançável, ponto. Então, era prisão errada. E isso demonstra uma invasão do Supremo Tribunal Federal nas competências, na inviolabilidade, na imunidade material e formal de um deputado federal. E isso tem impacto em você que tá nos assistindo aqui, sabe por quê? Porque você tá sendo subrepresentado. Por quê? Porque o parlamentar agora não pode expressar a sua opinião representando, às vezes, aquilo que você pensa. Porque ele vai ser retalhado, ele vai ser preso. Então, quando houve a votação aqui da questão lá do Daniel, nós votamos contrário à manutenção dele na prisão. Ele já tá preso, agora já em prisão domiciliar, mas ele tá preso já há meses. Isso é um absurdo. Nós fizemos a defesa, mobilizamos os deputados do PSL pra ir pra lá. Então, essa ideia de nós colocarmos o voto em pressa auditável é na mesma linha que nós defendemos aqui, de que nós tenhamos os poderes que sejam fortes, que sejam harmônicos e dependentes, mas que respeitem os limites dos demais poderes. E se o parlamento, que representa o povo, quer o voto em pressa auditável, como já quis, já demonstrou no passado em projeto de lei, que foi aprovado, que virou lei e depois foi invalidado pelo Supremo, se o parlamento quer, se o povo quer, todos temos que respeitar, porque é a vontade do povo. Hoje, o próprio presidente sempre tem falado e dando uma aula de democracia. Muitas pessoas diziam, ah, o Bolsonaro é saxofonista, trompetista, pianista, bicicletista. E naquela época, bem naquele comecinho, quando você tava sendo pré-candidato, acho que você nem era candidato ainda, você tava pra ver. É verdade. E a gente fez aquela live ali, conversando até com um amigo lá, que eu acho que era o questionador, era um canal que na época estourava ali. A gente fez um pinga-fogo, um bate-papo, porém até hoje eu não sei quem é aquele cara. Não sei. Não sei. Quem colocou ele foi você, cara. Eu não sei, mas ele fazia, ele conversando, e ele fez várias perguntas ali, que ficou muito bacana. E pra você que tá acompanhando, só compartilha, que é importante. E quem não segue a página, segue. E naquele período quando a gente conversou, a gente sentiu muita firmeza ali. E quando você colocou, ficou bem bacana. Agora olha só. Pra você que tá aí desse lado. Hoje o Brasil sofre uma desconstrução de valores. E eu me lembro que você falou nessa live que a gente não ia consertar o Brasil em quatro anos. É isso. É a gente pôr no trilho e empurrar. É uma luta, Lisboa, diária. E nós vamos avançar. Por isso que eu digo, nós, e você sabe disso, nós precisamos reeleger o presidente Bolsonaro no ano que vem. E depois, na sequência, nós precisamos eleger um outro presidente de direito. E depois esse cara tem que ser reeleito. Depois um outro de direito. Nós temos que continuar nessa atuada. Porque as mudanças que nós queremos fazer, que é pra corrigir erros do passado de governos petistas, esquerdistas, de governos... São muitos e muitos anos. Nós temos aí reformas importantes pra tocar. Nós aprovamos uma reforma da Previdência que foi algo sensacional. Se nós não tivéssemos aprovado a reforma da Previdência, nós estaríamos agora numa situação econômica muito pior em função da pandemia. Nós imaginávamos e queríamos que a reforma da Previdência economizasse um trilhão de reais em dez anos. E somado com várias outras medidas, nós ultrapassamos isso. Deve estar... Acho que a projeção agora deve estar, sei lá, talvez um trilhão e trezentos, um trilhão e quatrocentos bilhões de reais em dez anos. Mas nós temos ainda reforma administrativa, nós temos reforma tributária, nós já aprovamos agora na Câmara o licenciamento ambiental, já aprovamos a questão do saneamento, que já passou nesse caso nas duas casas, já virou lei. Nós já aprovamos a liberdade econômica e precisamos avançar muito mais. E no próximo mandato do nosso presidente, nós vamos ter muitas outras pautas importantes pra gente tirar o Brasil daquela visão esquerdista. E mais que isso, imagina se o PT volta. Vai voltar. Assalto às estatais. Porque eles quebraram nossas estatais. E eles estão vendo que está dando lucro. Eles falaram que era de volta. Se já zoava quando quebrava, imagine agora. Meu amigo, eles investiram bilhões de reais em nosso, seu dinheiro, seu dinheiro aí, eles investiram lá fora em ditaduras comunistas. Eles patrocinavam aqui pautas que eram contrárias a família, contrários daquilo que nós acreditamos. Eles incharam o Estado brasileiro. Então, assim, não é isso que a gente quer pro Brasil. Por isso que nós precisamos realmente nos mobilizar, a gente tem que se organizar. O presidente está pra escolher aí o partido que ele vai. E nós vamos migrar para o partido que ele for. E é importante que nós, que somos base do presidente, somos militância dele, que a gente se organize e vá pra cima. Assim como o Adrio veio agora, você estava também aqui com a gente no sábado. Foi uma mobilização linda. Foi um negócio, assim, impressionante. A energia ali em cima do carro. E a gente vendo com a esquerda, que eu vi aquele projeto seu, que eu achei bem bacana. O que o Adélio fez é um terrorismo. É verdade. Não, você tem razão. Imagina. O que o Adélio fez é um terrorismo. Ah, mas ele... Ele deu uma facada... Primeiro, tirando o título de presidente, ele deu uma facada no pai de família. Ele deu uma facada em todos os pais de família do Brasil. Exato. Quando ele chegou ao presidente. Então, esse caso do Adélio, mais esses outros casos de atentado que tem acontecido em escolas no Brasil, que é só uma cópia de um atentado terrorista, que está acontecendo. A gente está vendo. O último agora foi um jovem que entrou numa escola no Sul, se não me engano, e acabou tirando a vida da professora de crianças. Sim, sim. Você vai para a escola, deixa a criança, vai trabalhar e aparece um vagabundo desse e vai lá e faz um negócio desse. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Eu não sou pai ainda. Mas, se fosse um país que pegasse um camarada desse, provavelmente estaria na cadeira elétrica. Cadeira elétrica perpétua é o mínimo. Estava saindo lucro para ele. Agora, eu faço uma pergunta para você. Eu queria que você explicasse sobre esse projeto seu sobre terrorismo no Brasil. Porque a esquerda, com invasões de terra, eu vi muito, eu converso com o pessoal do agro e muitas pessoas do agro falaram para mim, a senhora Lisboa, você sabe o que é ter o seu animal sendo sacrificado não para o consumo, mas só para arrebentar, vamos arrebentar eles? Eu falei, eu não sei. E eu conversei com muita gente do agro, pessoas de renome no Brasil aí. E eles começaram a contar, e graças àquela ação do presidente, do cara do campo, poder ter seu fuzil. Tem que ter uma bazuca, irmão. Fui para os Estados Unidos, eu falei assim, eu posso andar ali? O cara falou, não, não pode. Eu falei, por que não pode andar ali? É porque se você pisar na grama ali, alguém vai sair metido em uma bala. Mas eu falei, por que como? Aí ele começou a me explicar, aqui você só anda com autorização, você vale com autorização, porque todo mundo é amado. É lógico. E aí eu queria que você lhe explicasse. Se dá liberdade, mas se dá responsabilidade. É, eu vou respeitar o limite. Aqui é do Major, e aqui é do Lisboa. Então você, ah, você pode vir, tem um comum acordo. E no Brasil hoje a gente viu que, infelizmente, a criminalidade acabou tomando conta da cidade. O PT deixava rolar mesmo. É verdade. Era a casa da Maria Joana. Eu queria que você me explicasse sobre isso, e até uma posição do FBI também, né? Que você explicasse sobre esse projeto seu, que é um essencial e muito bom. Bom, então, esse projeto, você que está nos assistindo aí, você pode colocar no Google, depois para ver a tramitação, para ver também o texto certinho. Você escreve assim, PL de projeto de lei, 1595 barra 2019. PL 1595 barra 2019. Esse projeto, ele visa reforçar a nossa estrutura de prevenção e combate ao terrorismo no Brasil. Eu fui, Lisboa, durante 21 anos, eu fui militar do Exército Brasileiro. Cheguei até o posto de Major. Eu fiz todas as escolas que um oficial combatente do Exército faz para poder acender o Generalato, as Agulhas Negras, o aperfeiçoamento, depois a Escola de Comando Estado Maior. Fiz vários cursos na área de operações especiais, de cursos de comandos, cursos de forças especiais, e comandei o destacamento contra o terrorismo do Exército Brasileiro. Na verdade, eu fiz parte do contra o terrorismo do Exército Brasileiro por 10 anos. E no final, por um ano e meio, eu comandei o destacamento contra o terrorismo. E quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fiz quatro anos na Federal de Goiás, que é o meu estado, e terminei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque fui transferido para lá. E aí, eu tinha algumas angústias em relação à questão da prevenção e combate ao terrorismo no Brasil. Porque eu era empregado, na época, contra o terrorismo, em prevenção e tal, e eu achava que tinha algumas lacunas na legislação. E aí, quando eu vim trabalhar na Câmara, como concursado, fiz um projeto de lei tratando sobre recursos, sobre integração entre forças armadas, órgãos de segurança pública e inteligência, sobre integração do Brasil com os demais países, sobre o papel de cada instituição, sobre a utilização, por exemplo, de documentos e de identidade vinculada. Então, por exemplo, o cara precisa fazer uma operação contra uma organização terrorista. Você vai com a sua identidade, com o seu nome, CPF normal? Claro que só. Se você quiser, é trazer para si o risco. Então, é preciso criar a questão da identidade vinculada. O juiz, o comandante da operação, vai saber quem você é, se for o caso de quebrar. Mas o bandido, o terrorista, o pilantra que está lá, não. Para que você possa depois mudar de nome, por exemplo. Você possa depois entrar em um programa similar a um programa de proteção de testemunhos. Então, tudo isso... Por exemplo, a solução do problema de um ataque terrorista vai estar no campo da segurança pública, e vai ser a PF, PM, PRF, que vai prevenir e combater, ou vai estar no campo da defesa nacional, e vai ser a Marinha, a Exército Aeronáutica. Então, lá, gente, nesse projeto de lei, nós temos os critérios para que se defina quem vai combater, quem vai... Então, é um projeto muito bom. Vai nos ajudar a prevenir casos como esse que você falou, de lobo solitário, aliciamento de terroristas em território nacional. Vai impedir que o Brasil seja palco? Alguém pode falar assim, bom, mas a gente não tem terrorismo aqui. Meu amigo, mas nós temos embaixadas de países que são alvos. Exato. Já houve, por exemplo, no Peru, sequestro da embaixada do Japão no Peru. E os comandos peruanos tiveram que ir lá resgatar. Já teve ataque à embaixada israelense na Argentina. No Brasil, em épocas passadas, durante o regime militar, houve também ataque à embaixada. Houve sequestro de embaixadores e tal. Então, é importante que nós tenhamos... Esse projeto de lei aprovado, eu já consegui, por parte do presidente Artulira, a criação de uma comissão especial. Legal. Os líderes já indicaram os membros e agora falta o Artulira e eu estou conversando com ele, tenho sensibilizado, convocar para que essa comissão seja instaurada. E eu tenho fé que nós vamos conseguir, porque esse projeto é importantíssimo. Ele foi apresentado no passado, como eu falei, pelo presidente Jair Bolsonaro, na época deputado Bolsonaro. Isso em 2016. O número dele, na época, era 5825, de 2016. mas depois, ele foi arquivado ao término do último mandato do presidente como deputado federal. Eu peguei o texto novamente, que eu mesmo havia escrito, como consultor legislativo. Fiz uma nova rodada com o Marinha, Exército Aeronáutica, PF, PRF, ABIN, PMs, Polícia Civil. Reestruturei de novo, aprofundei um pouco alguns temas e apresentei novamente esse projeto e torço, peço seu apoio aí. você que está nos assistindo, PL 1595 2019, me ajudem a aprovar. A aprovação dela, porque nos Estados Unidos tem bastante agências, tem a polícia normal, agência, 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 agência. E no Brasil, você tem, acho que não é igual, tem Polícia Militar, Civil, PRF, Exército, ABIN, agência de inteligência no Brasil. E como que seria essa ação? Um exemplo, esse caso desse menino que foi lá e tirou a vida dessas crianças. Não só esse caso, como aconteceu aquele moji também, que o cara, o moleque se armava com todo mundo. Então, essa situação foi uma situação muito triste que você trouxe, né, que é uma fatalidade, um lobo solitário, né? E o reforço da estrutura, da nossa estrutura de inteligência que o nosso projeto vai fomentar se vier a ser aprovado, vai fazer com que a gente identifique antecipadamente que existe alguém que pode se tornar um lobo solitário como esse. Entendeu? Aconteceu também, tem um jovem, acho que 18, 19 anos, que foi detido por causa da luz vermelha que acendeu, não na PF, nem na Polícia Civil, nem na PM daqui, mas no FBI lá nos Estados Unidos. eles acionaram a gente pra dizer, camarada, ó, dá uma cercada nesse cara aí porque ele vai fazer besteira. Então, assim, nós temos que, isso não é, assim, eu tenho admiração enorme pela BIM, pela PF, PRF, não é um problema dos nossos órgãos agentes, é um problema estrutural, nós temos que criar uma integração a ponto de, quando alguém começar a falar nas redes sociais, ó, eu quero te recrutar pra poder fazer isso, pra fazer aquilo, vamos comprar armamento, vou te ensinar como é que faz um explosivo improvisado, a luz vermelha eu tenho que acender em algum lugar no Brasil, falar, cara, esse cara aí, ele não tá de bobeira, daqui a pouco ele pode vir a fazer, é um atentado que vai tirar a vida, e o nosso projeto, ele quer proteger Lisboa, três, porque normalmente o terrorista, ele visa atingir três fatores, vamos dizer assim, três alvos principais, que é a capacidade de o Estado tomar decisões, então ele vai atingir o Palácio Planalto, porque ele impede que o Executivo tome decisões, ele vai atingir o Congresso Nacional, vai ser difícil pra aprovar leis, ou o Poder Judiciário e tal, ele quer atingir vidas humanas, né, ele quer ceifar vidas humanas, e, ou ele quer atingir patrimônio público e privado, então a nossa intenção é proteger, lógico, se contrapondo a isso, proteger, nos contrapondo a isso, proteger a capacidade do Estado de tomar decisões, vidas humanas e patrimônio público e privado, no fundo, o interesse do terrorista é político, 99% das vezes, ele quer influenciar, ele quer trazer para a pauta nacional, ele quer forçar atitudes do governo, ele quer chamar atenção, ele quer causar terror, pra ter um benefício político numa pauta que ele queira, e nós temos que, para garantir que o processo democrático seja válido, nós temos que impedir que isso aconteça, por isso que o nosso projeto é tão importante. É um projeto bacana, e até para quem está acompanhando, viu o caso desse jovem tirar a vida dessas crianças e outros casos que já aconteceu no Brasil, é bacana, eu vou estar divulgando também, que eu achei bem interessante esse teor dela, hoje, se tivéssemos esse projeto aprovado aqui, provavelmente esses casos não teriam como identificar, porque se lá fora identificaram aqui, e eu vou te falar, olha só isso aqui, você também que está nos assistindo, preste atenção nesse, na questão do tempo, todos nós, quem tem mais aí de, vamos colocar, 30 anos, talvez porque, fora isso, talvez fosse muito novinho ainda, mas todos nós sabemos onde nós estávamos no 11 de setembro, de 2001, eu sei, todo mundo se lembra daquilo ali, daquelas cenas e tal, eu estava, eu estava de, estava no meu batalhão, 26 batalhões de fantaria paraquedista lá no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro e a PQD aí, sabe onde é exatamente, lá na Vila Militar e tal, estava no rancho, estava comendo lá, no cassino dos oficiais, e aí vi assim, sei lá, acho que era o Jornal Hoje, alguma coisa assim, aí o World Trade Center lá, as duas torres, uma formaça, aí eu fiquei olhando, aí na minha cabeça, tipo assim, ah, é um filme, alguém colocou no filme, ao invés de colocar no jornal, colocaram no filme, de repente eu vejo assim, não mãe, pô, ao vivo, não sei o que, Globo, eu não lembro qual que era, sei lá, não devia ser Globo, por Deus, tomara que não fosse, deve ser, porque Globo está demais, mas vamos supor, era algum outro canal que estava lá, e aí eu olhei assim, de repente, cara, ao vivo, o outro avião bateu, e as torres começaram a desmoronar, aquilo foi, posso falar um palavrãozinho? Pode, pode falar, aquilo foi foda, foi difícil, eu estava na Dutra, para você ter ideia, eu trabalhava de lotação, perueiro, estava na Dutra, e quando eu entrei na Dutra, os rádios só falavam aquilo, até chegaram já, eu falava, meu Deus, o que é isso, o que é isso, se não paravam de falar, se não paravam de falar, eu tive a oportunidade de ir até lá, e é um lugar, eles fizeram tipo um buraco, parece um abismo, com dois quadrados, onde estavam as duas torres caíram, ficou um buraco negro, com o nome de todas as vítimas, ali em cima, e é um buraco, é um abismo profundo, parece, olha para aquele, 3 mil vítimas, nossa, aquilo ali você, sei lá, não é normal, quem chega perto daquilo ali, não é normal, eu falei, primeiro, mas deixa eu falar, olha só, um filme, e os Estados Unidos, como foram atacados em 2001, em setembro, eles em 3 meses, publicaram uma lei, que chamava, Patriot Act, ato patriótico, você pode baixar na internet também, pode colocar Patriot Act no Google, um PDF de umas 100 páginas, que eles modificaram, o ordenamento jurídico americano, quase que completo, apertando as regras, para impedir, tanto que não houve, nenhum outro ataque, nos Estados Unidos, dessa dimensão, houve ataques menores, de Boston e tal, mas era dimensão pequena, perto do outro, então assim, e esse ataque aconteceu em 2001, em 2001, nós, Brasil, não tínhamos a época, nem a definição do crime de terrorismo, a gente não tinha, já tinha alguma coisa na constituição, mas o tipo penal, que é a definição, tipo, isso é terrorismo, e quem praticar a pena é tal, a pena é essa, a gente não tinha, nós demoramos 15 anos, eles fizeram a modificação, em todo o ordenamento jurídico deles, em 3 meses, nós demoramos 15 anos, em 2016, nós criamos o crime, e ainda hoje, 20 anos depois, nós não temos, sabe o que? Nós não temos, a estrutura de prevenção e combate, foi até bom, a gente conversar aqui, porque esse ano, vai se completar os 20 anos, do ataque, eu acho que, eu vou levar esse argumento para, 21, 21, não foi 2001, não foi? Foi 2001, então 21 anos, vai ser 20 anos, na verdade, agora no dia 11 de setembro, e eu vou propor, ao nosso presidente, Arthur Lira, falar, Arthur, a gente não pode, esperar 20 anos, para reforçar a nossa estrutura, nós já esperamos 15, para poder aprovar o tipo penal, e a gente está, é o que eu estou dizendo, eles, e os eixos que eles modificaram nessa lei, foram 10 eixos, inteligência, segurança de fronteira, segurança das comunicações, então, 10, aí eu peguei na época, em 2016, quando eu escrevi a primeira versão, li todo o Patriot Act, li toda a nossa legislação, vinculada ao terrorismo, as portarias que tinham, os projetos de lei, algumas leis que tratavam de maneira espárrafa, e concentrei tudo isso nesse projeto, então eu acredito no projeto, ele hoje, para mim, eu tenho vários outros projetos, você pode entrar, tem o projeto na área do leite, que nós aprovamos aqui na Câmara, tem o projeto na área de segurança, de ir modificando o código penal e tal, mas esse para mim, é o meu principal projeto, eu já falei isso para o Lira, eu falei, Lira, me ajuda, essa é a pauta da minha vida, cara, eu fui do contra-terrorismo 10 anos, eu sei que eu estou falando, ah não, mas alguém da esquerda, pode ter, cara, a esquerda sempre vai ter problema, e alguém do centro pode ter, vamos, vamos, ajustar as arestas do texto, mas você não pode deixar o nosso país venerar, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Orlando, depois fui para Nova York, e foi bem, eu fiquei em Nova York, quase um mês lá, bem no período que o Trump foi, e mandou, naquele maluco, parece, 2011, agora, do Trump agora, é, aí, a Nova York parecia filme, sumiu o povo, só a polícia, eu falei, mano, parece filme o bagulho, o cenário muda na hora, e no aeroporto deles, eu identifiquei um negócio, que o nosso, é seguro, legal, mas assim, você passa dentro de um scanner, cada ser humano que entra lá, tem que ter escaneado, sim, isso faz parte, não, aquele negócio é muito louco, eu falei, cara, um desse aqui, não passa nada, então, o nosso projeto, ele trata, e isso, esse tipo de medida de segurança, a gente chama no nosso projeto, de ações contra terroristas, preventivas, ordinárias, é o que se faz no dia a dia, é você escanear alguém no aeroporto, é você controlar as fronteiras, é você controlar o fluxo financeiro, para que não financie grupos terroristas aqui, é você controlar, a passagem de combatentes terroristas, que é o termo que alguns tratados internacionais chamam, combatentes terroristas estrangeiros, passando pelo nosso território, então, tudo isso está contemplado também no projeto, caramba, legal, entendeu, então, esse projeto, ele é, é muito interessante, eu torço de verdade que a gente consiga aprovar o mais rápido possível, e peço seu apoio, você que está nos assistindo, a galera que está acompanhando aí, você não esquece, a PL 1595 barra 2019, inclusive, a gente vai, vamos ter que, pôr ela na tag, dar uma repassada, a gente vai marcar uma outra live, tá, já vamos conversar com o pessoal do YouTube de direita, lá no vlog do Lisboa, a gente vai fazer um trabalho em si, até para não tomar muito tempo, que está bem corrido aqui, deu para ver, e vamos pegar mais isso, porque assim, o que falta nas pessoas do outro lado, às vezes, é entender, em três meses, os Estados Unidos resolveu uma parada que não está vinte anos assim, e esperar acontecer aquilo, para tomar uma ação, é complicado, porque a gente está vendo o que está acontecendo com o mundo, e você como parlamentar e militar também, você tem o tato muito mais apurado do que eu, e o negócio não está bem. E você sabe que o último caso que eu vou contar, eu tenho vários casos para contar, tem casos para contar na política, e tem casos para contar no exército, eu servi na Amazônia, eu servi na África duas vezes, peguei cinco malárias, tomei milhões de cloroquina, eu sei que não faz mal para ninguém, senão eu já tinha morrido, porque eu peguei cinco malárias falcíparo, tomei só hidroxicloroquina ou cloroquina, nem sei, na verdade o cara da ONU me deu, maluco, e o presidente fala, ele que escolhe, se ele está passando mal com a barriga, ele quer tomar Coca-Cola? É, Coca-Cola. Eu estava lá na norte da costa do Mafia, fronteira com o Mali, peguei cinco malárias, o tratamento que a ONU oferecia na época era cloroquina, me dá aí, eram três comprimidos de cloroquina, um por dia, safou minha onça, eu sobrevivi. Então assim, tem muita história para contar, mas tem uma em particular, ligada à questão do contra-terrorismo, em 2011, eu fiz um curso nos Estados Unidos, dos de sete meses, lá no Forte Benin, na Geórgia, é um curso de aprofissamento de capitães, e foi justamente na época, no meu turno, vamos dizer assim, no grupo de oficiais que estava comigo fazendo curso, de estrangeiros, eram 20 oficiais americanos, e dois estrangeiros, era eu e um cara do Paquistão, de estrangeiro, e aí o Bin Laden foi eliminado, no Paquistão, a poucos quilômetros, ou metros, na verdade, ali da Academia Militar do Paquistão, então isso, rapaz, aí eu estava lá de noite, a gente fazia educação física todo dia, começava às seis da manhã, em ponto, e uma friaca maluca, e para estar às seis da manhã, era no Forte, às vezes era fora, era num parque, na cidade e tal, tinha que sair de casa às cinco da manhã, e tal, e eu sempre saía mais cedo, com receio de não chegar no local correto e tal, e o estrangeiro não queria dar mole, colocar o Brasil em risco, de pagar mico, de não estar no horário certo, então eu chegava, sempre uma meia hora antes, eu ficava no carro lá esperando, de noite, e aí quando eu, nesse dia eu saí, fui encontrar com os oficiais americanos e tal, e aí o instrutor chegou e falou assim, bom, para quem não soube ainda, e aí estava o oficial lá, o major paquistanês, e eu e os 20 americanos, os Estados Unidos eliminaram o Bin Laden ontem, o amigo assim, já era uma caça que estava acontecendo há algum tempo, eu fiquei assim, os caras são fodas, e aí, o paquistanês ficou na situação problemática, porque, ele já era meio isolado, porque ele era meio estrelinho e tal, era uma questão dele, não tem nada a ver com o país, era ele que era assim, era uma questão pessoal do cara, e aí ele ficou ainda mais isolado, porque, os Estados Unidos cumpriram a missão, imagina um ataque como esse, se os Estados Unidos não fossem, onde quer que fosse, no mundo, para caçar o responsável, eles ficariam desmoralizados, e eles foram corretamente, e cumpriram a missão, essa é uma típica missão de forças especiais, e o nosso projeto, em alguma medida, vai reforçar a nossa capacidade, de se for o caso, a gente torce para que nunca seja o caso, mas que a gente também, vá atrás de alguém que faça uma atitude como essa, no nosso país. Exato, esse foi o nosso bate-papo, se você quiser dar as considerações, eu vou deixar com você aí, mas foi bem bacana, e a gente vai fazer mais live, então você que aguarde. Lisboa, eu quero só agradecer, dizer da grande satisfação, quando a gente está aqui com você, foi uma coisa meio de improviso, eu soube que ele estava aqui, liguei para ele ontem, ontem, pô, dá uma moral aí, me coloca no teu programa, no teu canal, você que segue o Lisboa, e quiser me seguir, as minhas redes é sempre arroba major Vitor Hugo, não tem ser, é arroba major Vitor Hugo, vai ser um prazer ter você lá, você vai ver que a gente publica coisas de política, e também de outros assuntos, e você vai poder me conhecer um pouco melhor, vai ser uma honra ter você, muito obrigado, tá? Obrigado, e a gente vai mantendo esse papo, agora com você, vovós do zap, compartilha, é lá na bagaça, é o bailão, um abraço turma, tchau,